Lá vai, fogo! Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos. Fala, minha galera do canal! Beleza? Começando mais um vídeo, família, aqui pelo canal Som do Pará, galera! E pra vocês aí que estão chegando pela primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, família! Tamo junto! E pra galera que me acompanha também lá no Instagram, tamo junto também, rapaziada! Bora pra cima! E hoje chegando aqui no canal, Paredão Asteróide ou Agressivo da cidade de Bragança, galera! Um paredão muito top! Eu já fiz um vídeo falando aí do Paredão Asteróide e hoje eu vou trazer um vídeo, galera, que eles tocaram. Foi dia 3 de setembro, foi aconteceu essa festa aí, dia 3 de setembro, foi lá na comunidade ali do Capará, explodiu tudo! Foi a cavalhada lá do Guaraci, foi top demais! E o Paredão Asteróide tava na parada, explodiu tudo, galera! Os DJ que comandam lá, DJ Thiago Incomparável, top DJ Alex aí e DJ Irlan Pinheiro, é o trio de DJ que comanda! Eles vão pra cima, galera! É fogos pra todo lado! Eu tô com um vídeo aí, lá onde foi acontecer essa cavalhada aí e explodiu tudo! Paredão Asteróide que vem aí da cidade de Bragança, lá do setor do meu parceiro, Jadson Mix, alô Jadson Mix! Tamo junto! Bora pra cima, maninho! Então, família, eu tô com esse vídeo aí, eu vou deixar pra vocês aqui no canal, Som do Pará, Paredão Asteróide ou Agressivo da cidade de Bragança, galera! Paredão muito top aí, hein? Se você quiser entrar em contato pra levar esse paredão, é só vocês irem lá no meu Instagram, galera! Aqui eu passo o número aí do meu parceiro Thiago pra vocês conversar e levar na festa de tradição! Paredão muito top, muito bonito! Vem com dois paredões aí, vem com seus telão, vinho aí! Estrutura top demais! Então, bora pro vídeo lá na cavalhada, lá! Explodiu tudo, família! Tamo junto, é nóis! Alô, Thiago! Bora pra cima, maninho! E até a próxima, família! Falou! Quem quer curtir o melhor de Bragança? Quem quer curtir o nosso melhor repertório bragantino? Quem quer curtir o melhor do nosso DJ de Bragança no Pará? Então, se preparem porque vem aí! Uma das maiores e melhores estruturas de shows pra vocês, Asteróide! E um dos melhores DJs, DJ Thiago! E também... O top do dia, Alex! Dia, Alex! Cadê o grito da mulherada que não depende de uma e com a porra nenhuma? O grito da mulherada que não depende de uma e com a porra nenhuma! Mas eu quero saber mais! Eu quero saber mais! Quem é do Paixandu, bota a mãozinha pra cima! Bota a mãozinha pra cima! Galera do Paixandu! Galera do Paixandu! Galera do Paixandu! Sal! 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 Galera do Paixandu! Choca a mãozinha pra cima! Eu quero saber o seguinte Tá cobrindo com os homens sinceros aí A marcha agora que é sincera, bota a mozinha pra cima Bota a mozinha pra cima, isso Bota a mozinha pra cima Eu quero saber o seguinte Cadê o grito dos homens sinceros aí A marcha olha que é sincera, bota a mozinha pra cima Bota a mozinha pra cima, isso Bota a mozinha pra cima Jairo do canal Som do Pará Sempre nos melhores eventos